Antenadas lindas, estou no shopping, mais uma vez aqui no shopping Miller e vamos para mais uma aventura de nossos provadores e a loja que eu quero ir hoje é a Renner, que eu ainda não trouxe para vocês se estão com desconto ou não então vamos ver se está nessa promoção, quais estão os descontos da Renner, vou trazer tudinho para vocês, vem comigo e se vocês querem participar do meu dia a dia, é só vocês me seguirem aqui no Instagram que é arroba super antenada original aqui eu posto todas as fotos dos looks dos provadores, mas também fotos de looks reais e um pouquinho do meu dia a dia então tem bastante conteúdo aqui e nos histories, eu sempre estou postando novidades aqui para vocês, inclusive o último vídeo, gente olha só, agora já tem um link arrastável que você clica para cima, ele já aparece aqui para vocês o último vídeo, aí vocês tocam, além de estar para cima, vocês vão clicar aqui em cima, ó, para aparecer a Sálida Zara vai ter o título, né, do vídeo, tem essa setinha para baixo onde você clica e vai aparecer esse link aqui clicando nesse link ele vai direto para o canal do YouTube, aí vocês conseguem assistir no próprio celular de vocês o último vídeo em primeira mão, gente, fantástico ó, rolando o último vídeo, né e se você for na última foto colocar a hashtag vim do canal eu vou te stalkear totalmente, vou curtir sua foto, vou fazer um comentário e se eu gostar do seu perfil, eu vou te seguir de volta então, comenta aí, vim no canal gente, já estou aqui no provador, peguei algumas peças que entraram na promoção e pelo que eu pude perceber, não são todas as peças da Renner que entraram na promoção, não tem muitas peças que eu já fiz aqui nos provadores que permanece o mesmo valor, sabe, o mesmo preço então eu peguei, me atentei a pegar peças que entrou mesmo na promoção peças que eu até provei, igual essa blusa que eu provei numa amarela e ela está na promoção agora e outras peças que eu não provei, mas que entraram na promoção e se vocês já gostam de vídeo como esse, já se inscreva aqui no canal ative o sininho para vocês receberem as próximas novidades, né que eu trago aqui no canal do YouTube porque quem é inscrito sempre recebe os vídeos em primeira mão vamos começar pelo look que eu vim de casa, né, gente então eu estou com essa blusa da Renner eu comprei antes o saldo e achei até ficado triste porque depois entrou todas as lojas no saldo, né e eu imaginei que ela estivesse na promoção mas, gente, ela não está na promoção permanece o valor que eu paguei então quem não viu meu vídeo de comprinhas vou deixar aqui no e-card para vocês conferirem e ver o preço que eu já paguei nessa blusa aqui ela é transpassada, gente vim do trabalho, já está toda suja porque branco você já viu, né e eu estou com uma calça aerolook hoje é sexta-feira, né pódio esportivo então eu estou com essa calça esportiva que quem me acompanha também sabe que eu adquiri ela na loja da C&A e eu simplesmente amo ela, gente porque eu acho ela super confortável vai com tudo e eu estou com um tênis da Zut, gente que é muito confortável da linha Comfort que também está no meu vídeo de looks, né de comprinhas de looks não, de comer looks e comprinhas, gente que eu vou deixar aqui no e-card para vocês conferirem as últimas aquisições e agora eu vou começar com os looks aqui da Renner e eu lembrando, eu só peguei as peças que entraram na promoção então tem muita coisa que não entrou então eu não trouxe para o provador, né então vamos começar gente, começando por essa blusa ela não está na promoção mas assim, pelo preço, gente 99, abaixo de 100 reais eu já considero uma promoção, né porque as peças a gente encontra tudo acima de 100 reais então tipo, 99 está um preço ok, né e eu trouxe ela para o provador porque ela é linda, gente esse tecido geométrico dela olha, eu já sou suspeita porque eu amo vermelho vocês sabem disso, né mas nessa estampa geométrica então, gente, me apaixonei porque ela tem tudo que eu gosto ela tem esse decote que eu acho lindo eu amo esse decote quem me acompanha sabe que eu amo decote assim sou apaixonada o punho dela, gente olha que graça olha só esse botãozinho super delicado e esse punho assim que é mais longo, né que eu acho super delicado gente, ela é linda essa blusa é muito linda o tecido dela parece um crepe, sabe ela tem esses cortezinhos laterais eu estou com uma calça desportiva que não tem nada a ver com essa roupa social mas imagina ela com uma calça jeans com uma calça alfaiataria com shorts brancos, gente ela é linda essa blusa eu amei eu amo esse decote acho que valoriza bastante o colo do seio olha que linda que fica vou mostrar atrás para vocês olha atrás que linda, gente ela é toda olha só esse trabalhadinho franzido aqui ela é muito linda tipo é uma blusa que valoriza, né eles pensaram nos mínimos detalhes tá de parabéns essa blusa achei maravilhosa internadas no próximo look essa blusa linda, linda, linda quem me acompanha aqui sabe que já provei uma dessa amarela com uma calça branca a calça eu adquiri a blusa ainda não essa blusa ela estava R$139,00 agora está R$79,90 ela é aquele estilo maxi blusa mesmo bem grandona super confortável gente esse decote em V é lindo, olha imagina você coloca uma caixa real por baixo pode pôr uma camisa por baixo o social fica linda imagina essa é que essa camisa aqui é decote em V também mas se essa camisa fosse com golinha por baixo dessa blusa rosa ficaria linda porque vermelha com rosa gente fica lindíssima, né pra ter uma ideia com batom vermelho olha o vermelho com rosa fica lindo, né gente amei essa blusa e continuo com a minha calça de esportiva e eu continuo com a calça gente eu não peguei nada de calça porque não vi nenhuma calça na promoção então trouxe mais dei preferência às peças em promoção mesmo né e olha que linda ela é linda essa blusa gente ela é bem longa vou mostrar atrás pra vocês olha atrás aquela calça que tampa toda a pandeira lá atrás gente mas é muito bonita né é uma cor linda essa rosa e amarela dessa tá lindíssima gente outra blusa também que tá valendo muito a pena que tá um preço bem bacana é essa blusa de tricô ela tá R$ 79,90 ela é linda gente não reparem no sutiã branco que eu tô com blusa branca né o sutiã tinha que ser branco mas olha os detalhes desse tricô ele é um tricô bem vazado todo trabalhado cheio de pérola que tá super na moda gente ele é lindo 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 olha só gente é maravilhoso tinha dele nesse cinza chumbo e tinha dele branco e ambos são lindos né tipo eu não trouxe o branco pro provador mas imagina só esse trâmite no branco lindíssimo esse tricô gente olha e fica bem com tudo né com calça ferataria com calça desportiva com jeans é lindo é lindo olha atrás o trabalhador dele continua todinho atrás gente ai é linda essa blusa não curti muita cor cinza chumbo pra mim mas a branca talvez muito linda vocês acharam? gente para tudo 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 o que que é esse mini casaco de tweed gente olha isso gente as cores simplesmente lindas e olha o detalhe desse botão esse botão tá lindo gente olha quem viu meu vídeo da Zara a Aileen vai ver que tem um casaco de tweed só que ele não é colorido ele é vermelho que tem os botões de sbarrobs que lindo e esse aqui não fica não fica atrás olha que botão lindo e ó ele como é que ele é ele é de encaixar ele não é de tipo enroscar nem nada ele encaixa esse botãozinho aqui ó e aí esse detalhe aqui desses botões assim ó com os wierowski é só um detalhe que deixa mais lindo ainda esse casaquete gente tô em love com ele não tenho nada por baixo gente tô só de sutiã então eu não abri ele pra mostrar pra vocês mas depois eu ponho por cima da blusa branca pra vocês verem ele é maravilhoso gente tem bolsas aqui laterais ó ele é curtinho é um cropped mas gente ele é lindo 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 tô apaixonada por ele e olha atrás imagina ele com uma calça jeans uma mommy jeans né pintura bem alta gente lindo esse casaco é um luxo colorido então fiquei em love com ele gente esse casaquete aqui é praqueles dias bem frio aqui em Curitiba olha como ele é todo peludinho fofinho gente morrendo de calor por baixo pense me sinto uma ursinha com ele gente mas olha que fofinho que ele é parece pelo de verdade gente olha muito gostoso e ele é bem quente sabe os botões dele é assim ó sabe esse ganchinho aqui você coloca aqui eu fechei tudo porque eu não tô com nada por baixo porque ele é super quente ele tem bons calças laterais e olha que fofo ele é um cropped também ele é bem curtinho eu continuo com a calça desportiva mas ele é uma graça gente eu amei e é nesse cinza chuva também super fofo mostrar atrás e olha o brilho desse casaco ele é um luxo né gente uma calça mummy jeans escura é lindo gente vamos pra mais um casaqueto cropped também ele é curtinho mas ele é lindo gente olha isso olha como que ele é gente ele é tudo em suede ó parece um veludinho né o tecido dele mas é suede ele é curtinho né tem esses bolsos laterais com esse zíper prateado que eu acho super lindo todos os tramites dele é em prata né os botõezinhos ó que é de encaixar prateado zíper prata e olha só a manga gente também com esse zíper prata lindíssimo gente ele esquenta super 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 quentinho e é uma delícia gente esses tecidos sabe porque ele é todo todo forrado em suede então você sente ele na pele só com ele né e gente é uma graça essa cor é uma das cores das paletas da estação então além do tecido ser super atualizado do outono inverno a cor também gente olha que lindo e olha como que ele atrai gente olha que luxo isso aqui é etiqueta né olha o caimento dele impecável o acabamento dele é perfeito olha só gente a costura é lindo esse casaco vale super a pena gente agora vamos para o sobretudo em suede gente nessa cor linda que eu amo também bom vermelho e verde são as minhas cores favoritas né mas esse verde militar gente meio musgo assim não sei olha que cor linda nesse tecido fica fantástico ai gente é lindo esse casaco olha isso ó ele é demais esse casaco ele é todo em suede vocês não estão entendendo até o cinto dele é em suede olha só a lapela dele é assim nessa golinha ele tem esses botões que são dois botões aqui é dois botões aqui e aqui embaixo também são quatro botões e ele tem bolso lateral e os botões da mesma cor ó só que é aquele acrílico né tartaruga na cor verde gente é maravilhoso aí ele também tem aqui a parte de amarrar aqui no punho né em suede gente é lindíssima essa peça pra outono e inverno eu tô em love se eu não me engano ele era acima de ele era quase 300 reais ou era 300 e pouco agora tá 199 gente fantástico né tá na hora da R&M patrocinar vocês não acham olha atrás gente que lindo é maravilhoso gente em love em love com essa cor em love com o tecido ele é maravilhoso gente como esse é o último casaco coloquei minha blusa por baixo porque ele é super decotado também gente olha isso ele é em lã né ele é mega decotado como vocês podem ver ele não tem botão aqui em cima pra tampar então tipo o decote dele vem até aqui e olha essa blusa já é decotada imagina então coloquei uma blusa por baixo né e ele é assim ele tem só um botão aqui embaixo desse cinto dele ele tem esse botão aí ele tem esse cinto que vem junto que imita couro aqui os bolsos dele também é costurado e tem esse trâmite de couro aqui que é um capricho só ele é todo vermelho em preto em pielle déco né que é esse xadrez ele é um luxo gente só que não é muito meu estilo não mas ele é super luxuoso sabe ele tá empapuçado porque minha calça ela é larguinha aqui e tô com blusa então tipo ele ficou empapuçado tem que ser com uma roupa bem sequinha embaixo né ele é bem chiquérrimo mas não é muito meu estilo não vou mostrar atrás pra vocês olha atrás gente acho que eu já provei um parecido com esse só que era branco e preto mas não tinha esse cinto e era um modelo um pouco diferente ó aqui também se você descosturar ele abre né que eu acho que dá um charme na peça e ele é bem quentinho então internadas esse é o último look como vocês podem ver é esse vermelho luxuoso aqui de mulheres de negócio né que é super bonito mas não é muito meu estilo vocês gostaram? linda saí da Renner e a coleção estava linda demais olha vou dizer a verdade as minhas peças favoritas foram todas mas eu vou escolher três aqui que eu fiquei encantada o sobretudo verde gente de suede é maravilhoso aquele casaqueto de tweed colorido lindíssimo e aquela camisa a primeira camisa que eu provei é vermelha com branco em losângulo gente tá linda acabei comprando uma peça se vocês quiserem vídeo de comprinhas digita aqui embaixo que aí no final desse mês eu passo vídeo de comprinhas pra vocês